Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi leiloada nesta tarde a companhia energética de Alagoas, que era a última distribuidora que ainda estava sob controle da Eletrobras. A sessão marca a conclusão de uma meta estabelecida pelo governo do presidente Michel Temer, que era a privatização das seis distribuidoras de energia elétrica incluídas no Programa Nacional de Desestatização, criado há mais de 20 anos. Quem acompanhou o leilão realizado em São Paulo foi o nosso repórter Ricardo Ferraz, que conversa agora com a gente ao vivo. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Alessandra. A Equatorial Energia venceu o leilão de venda da companhia elétrica de Alagoas, a CEAL. Pelas regras, venceria a empresa que oferecesse o maior desconto na tarifa. Como a Equatorial foi a única proponente do leilão, ela arrematou a distribuidora sem oferecer nenhum desconto. A venda da CEAL coloca fim ao processo de desestatização das distribuidoras de energia da Eletrobras. Além da companhia de Alagoas, foram vendidas outras cinco distribuidoras de energia. Segundo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, caso as empresas não fossem licitadas, elas seriam liquidadas pela Eletrobras, o que custaria cerca de 21 bilhões de reais aos cofres públicos. Espera-se que os investimentos decorrentes da venda das empresas superem 6 bilhões e meio de reais. Os novos concessionários realizarão aportes de capital no valor de 2,4 bilhões de reais. Os leilões permitiram uma arrecadação de 95 milhões de reais pela União. Alessandra. Obrigada, Ricardo. Pelas informações, um bom trabalho para você. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontraram hoje no Rio de Janeiro. Netanyahu é o primeiro chefe de Estado a chegar para a cerimônia de posse. Antes de vir ao Brasil, o primeiro-ministro israelense classificou o país pelas redes sociais como uma grande potência e que, com a gestão de Bolsonaro, começa uma nova relação entre Israel e Brasil. A previsão é de que Netanyahu permaneça cinco dias no país. O encontro entre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro israelense foi no forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles se reuniram no início da tarde e discutiram formas de ampliar a cooperação entre Brasil e Israel. Em declaração à imprensa, o premier ressaltou que a parceria entre os dois países pode crescer em áreas como segurança, agropecuária, recursos hídricos e também na geração de empregos. Já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ressaltou que o Brasil precisa de bons aliados e disse que a cooperação vai trazer benefícios para a população dos dois países. Satisfação para o Brasil pela primeira vez receber o chefe de Estado, Israel, onde aprofundamos mais um pouco as nossas intenções. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, e em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. Ainda durante o encontro, o primeiro-ministro convidou Jair Bolsonaro para visitar Israel. O presidente eleito aceitou o convite e disse que espera realizar a viagem até março do próximo ano. A taxa de desocupação no país no trimestre encerrado em novembro teve queda de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, a desocupação no Brasil recuou 0,4 ponto percentual. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que a população desocupada de cerca de 12 milhões de pessoas caiu 3,9% em relação ao trimestre de junho a agosto deste ano. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e dúvidas sobre programas e dúvidas sobre programas e dúvidas sobre programas.